O Conselho do Serviço Social do Comércio de São Paulo anunciou hoje a escolha do novo diretor da entidade. O escolhido é o sociólogo e economista Luiz Galina, que trabalha há 55 anos no Sesc São Paulo. Entre as funções que exerceu na entidade estão as de orientador social, gerente de finanças e consultor técnico da diretoria. Também é especialista em administração de empresas. Galina vai substituir Danilo Santos de Miranda, que faleceu no final de outubro, aos 80 anos de idade, e ajudou a transformar o Sesc São Paulo em um dos principais fomentadores da cultura do Brasil.